E aí galerinha, beleza? Jotin aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um mapa de Skywars for MCP 0.13. Sim galera, um mapa aqui que é duplo mapa, tá? Tem dois mapas aqui pra vocês de Skywars. Um é do Nether e outro de Cogumelhos, tá? O canal do criador vai tá na descrição do vídeo, tá? Eu fui lá no canal do Natanzin e o criador eu vou deixar aí pra vocês, beleza? Pra não ter nenhum problema depois, ah, não deixou créditos e tals. Então vai tá aí pra vocês darem uma olhada, beleza? Aqui tá o Skype dele. O nome dele é UltraCraft, tá? E tem o Twitter dele lá, tá? Bom, o primeiro mapa aqui que é o Cogumelo. Vamos rapidão olhar, vamos rapidão. Nós podemos voar, né? Então a gente tem isso aqui, né? Vou mostrar pra vocês os kits que tem, né? Rapidinho. Aqui, beleza, né? Bom galera, aqui tem kit arqueiro, tá? Tem kit maçãs. Deixa eu ver o outro kit. Kit HG. E o kit... Velocidade, tá? Aí vocês pegam, entram nesse corredorzinho aqui e tal. Você já sabe, né? O barco, caraca. Como funciona aí o esquema. E aqui tá o mapa, beleza? O Fist é bem bonito, mano. O mapa sensacional, velho. Ficou. Eu gostei bastante desse liderazgo aqui pra vocês, né? Bom, vamos ver aqui o Fist, galera. O Fist. Vamos quebrar aqui os itens pra ver se os itens são OPs. Caraca, mano. Bota OP nisso, né, velho? Meu Deus. Nossa, muito OP, galera. Os itens muito OP mesmo. Jesus. Criam, oh my God. Thank you. Nossa, incorporei os ingresos, né? Aqui agora. Nossa, os itens aqui também são muito... Muito top mesmo os itens, né? Mas, galera, vamos lá pro próximo mapa. Bom, galera, aqui tá os kits do mapa do Nether, né? Visão Noturna, tá? Tem o Maçãs também aqui. Tem o kit Foucouro. E tem o kit Knoquebeck, tá? Esses são os kits aqui. Beleza, né? Aqui tá o mapa também. Ficou muito top, mano. É sério. Esse mapa bem criado e tal. Bem organizado. Bem susto. Na sua saga, tá ligado? Bem top. Vamos ver aqui os itens no baú. Ó. Bem, né? O peixe também. Vamos ver aqui. Nos baús. Aqui tem dois baús. Ou não, é um baú só. E a gente pega a escadinha em baús. E tal, né? Dá pra você ir pro Nether, galera. Aqui, porque... Vamos ver se tem isqueiro. Acho que tem isqueiro por aqui. Mas não imagina. No meio da parte você tiver um isqueiro, mano. Você vai pro Nether, tá ligado? Desativar seu portal e você fica lá. E deixa o nego procurando, tá ligado? Vai ser isqueiro, velho. Aí, ó. Vamos entrar aqui. Ó. Nossa, aí eu caí no buraco, né? Bonito. Meu Deus. Meu Deus. Eu nasci no cúmulo do Soco Noctis. Meu Deus, né, galera? Mas vamos voltar aqui pro nosso mundo verdadeiro. Nosso mundozinho, né? Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo, tá? Se você gostar, deixa seu like. Se inscreve no canal, se for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Segue lá no Twitter, Instagram e nossa fanpage. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá? Então, deixa seu like e falou!